Glória a Deus! 8 de maio, sábado, nosso devocional do peregrino rumo ao céu. Deus abençoe sua vida, sua família neste sábado. Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. E vamos ao nosso devocional de hoje com o tema Aquilo que Deus falou vai se cumprir. Nosso Deus, Pai, é um Deus fiel. A Bíblia diz sobre sua fidelidade. Vejamos. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 13. Deus não é como a gente. Nem sempre somos fiéis com relação às nossas palavras e atitudes. Mas Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele não tem a natureza caída que nós temos. Ele é Deus. Essa passagem não quer dizer que podemos, como popularmente é dito, pintar e bordar que está tudo bem. Afinal, Deus continuará fiel. Essa passagem, em vez de incentivar o pecado, incentiva o arrependimento, incentiva que venhamos a aproveitar a oportunidade, trilhar o caminho de volta aos braços de Deus, pois se permanecermos numa vida alheia a Deus, iremos sofrer o juízo de Deus, porque Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Diante da fidelidade de Deus, creiamos nas promessas que Deus nos fez. Em muitos casos, queremos forçar até a barra e inventamos promessas, inventamos até datas para a nossa vitória. Temos que tomar cuidado com isso, deixar Deus ser Deus em nossa vida. Deus, quando nos entrega uma palavra, e muitas vezes a confirma várias vezes, de várias maneiras, para não deixar em nós nenhuma dúvida de que realmente foi Ele quem falou. A partir daí, vamos agir com fé e perseverança, sabendo que os sonhos que Deus nos deu são como uma fonte de energia positiva diante, muitas vezes, do pesadelo que quer tirar nossas forças. Deus nos entrega suas promessas para que não venhamos a desfalecer diante dos momentos contrários, diante das trevas circunstanciais. As promessas não são como uma luz que enxergamos num túnel das lutas. Creia em Deus. A nossa segurança está em estarmos na presença de Deus. Siga combatendo o bom combate, que por mais cansativa que seja a guerra que você está travando, com Deus, a vitória já está garantida. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço pelo teu perdão e amor, pois sem teu amor e perdão minha fé teria afundado. Obrigado, Espírito Santo, por me convencer a não seguir o caminho do meu ego, e sim o do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, esse é o caminho, né? O do arrependimento. Aquilo que Deus falou vai se cumprir, né? O Senhor é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, isso não é um incentivo. Ah, eu vou ver no pecado que Deus é fiel. Não. Deus é fiel no seu amor, na sua misericórdia. Isso é incentivo ao arrependimento. Se a pessoa não se arrepender e seguir obstinada no pecado, Deus é fiel, não pode negar-se a si mesmo e terá que aplicar o juízo à pessoa. Então, aproveite a oportunidade da misericórdia, se arrependa. Aquilo que Deus prometeu, que realmente o Senhor falou, vai se cumprir. E não tenha a menor dúvida quanto a isso. Eu mesmo esperei promessas na minha vida se cumprirem por mais de dez anos. E elas se cumpriram porque Deus é fiel. Muito mais o Senhor ainda tem a fazer. Mas nós temos que confiar e descansar. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre as promessas. Elas nos são entregues por amor. para que, em meio às lutas, nós saibamos que nós vamos vencê-las. Porque o Senhor falou que nós vamos chegar muito mais adiante. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe neste sábado. Tenha um sábado abençoado. Você, sua família. E amanhã, domingo, estaremos juntos. Se Deus quiser, busque a Deus neste sábado. Deus te abençoe. Tchau, tchau.